Perdeu Patricinha, perdeu, 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 perdeu. Os passos dessa jovem mulher estão sendo seguidos. A sua face em pouco tempo não será mais segredo. A sua trajetória de crimes em breve terá no fim. Fica de costa, fica de costa, calma! Quem é você que se tornou a presença mais ousada, violenta e enganadora quando o assunto é o crime? Seria você a novidade maldita do medo? Quem já ficou frente a frente com ela não consegue esquecer. Já foi com arma em punho, anunciando que era um assalto e levando tudo, pedindo dinheiro do caixa. Na mesma hora ela tirou o celular, enquanto estava anunciando um assalto, pegou o celular, ligou para alguém. A gente viu, ela ligou para alguém, pediu para alguém ir lá, como se já tivesse alguém esperando. Esperando. Eu percebi que ela era quem dominava a situação, eram três pessoas, ela, essa loira, esse rapaz de terno e gravata e mais uma terceira pessoa. Que eu na hora não me recordo como ele estava vestido, mas também não aparentava ser uma pessoa sem condições. Ele estava também muito bem vestido. É início da manhã e início do mês de março. Esta bela mulher caminha elegantemente para a portaria deste prédio empresarial. Ela bate na porta de vidro. Para entrar no local, por não apresentar nenhuma suspeita, os vigilantes deixam ela entrar. É o início de uma ação real da loira do mal. Reparem que logo após a mulher entrar, um homem de paletó também entra. Os dois estão armados. Ela com uma pistola, sob um casaco e ele com uma arma em uma bolsa. Eles rendem dois seguranças de uma empresa privada e uma recepcionista. Reparem bem que a loira está de cara limpa, assim como o seu comparsa e age violentamente. Ela pega rádios, outros pertences, humilha a segurança, anda de um lado para o outro. Ela domina a situação. Logo depois, o homem de paletó obriga as vítimas a se algemarem com pulseiras de lacre. O prédio onde houve o assalto terá seu nome preservado e as pessoas que foram vítimas também. Em pouco tempo, a polícia descobriu que o alvo dos criminosos era uma seguradora que funciona no local. Elegância e violência, perfume e crime. Quem será e onde ela estará? Perdeu, Patricinha! Perdeu! Perdeu! Desce, 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 desce! Desce, 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 desce!